Olha aí o que fez o esposo, facada no olho, facada no olho, bordoada, olha só, vai vendo aí, isso que é homem violento, facada no olho, duas, o braço, olha lá o braço, foi quebrado duas vezes, foi quebrado duas vezes, aí você vê uma vítima, vítima do marido, vítima do bandido, aí já é ser bandido, quebrou o braço, pai, duas vezes, em duas partes, é mole? É mole? Outra coisa, ela não chamou a viatura, ela não chama a polícia, apanha já há muito tempo, medo dele, medo dele. E aí